Você sabe o que é Bumba, meu boi? Você já ouviu falar em boi de orquestra e boi de pandeiro? O Sob e Outro, aliás, está aqui no Parque Lagoas do Norte para mostrar a tradição dos bois de Teresina. A diferença é que o boi de orquestra é mais dançante, mais bem coreografado, porque inclui instrumentos de sopro, né? O metal. Nasceu o boi pra lutar, a maravilha do lugar. E como tema da quadrilha, a gente abordou o boi caprichoso e garantido. O tema era capricho no seu que eu garanto no meu. Há 100 anos atrás, eu fazia um quadrado e pegava o couro do animal, curtia o couro do animal, limpava, botava para secar no sol, depois molhava e botava entre esse estalo, né? Um estalo fornido, seguro. Olha, eu já vi um de raízes do meu tio passarinho. Passarinho matadouro, né? Ele morreu, mas eu fiquei... Como eu tenho muitos discípulos, eu sou mestre, que tem um neto, tem um bisneto. Meu bisneto está brincando no Esteladal. Eu estou aqui ensinando na taboca, quando eu cheguei, não sabia nem que era bom o meu boi. A brincadeira do boi, ela sempre foi feita, estruturada na família, no ritual familiar, em cima da estrutura da família e dos rituais religiosos que cada família teve. Então o boi, a brincadeira do boi, passou a ser uma coisa familiar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.